Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, opinião, bastidores. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aí aos 15 mil inscritos, então se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe e dê like nesse vídeo, que é muito importante para ele. Hoje, segunda-feira, 21 de setembro, ocorreu a estreia do T-Chef com o Edu Guedes na Band. Enquanto estou gravando esse vídeo, o programa está no ar ainda, mas análise aí dos 45 minutos, quase uma hora de programa. Primeiro começou com uma grande homenagem à Ofélia, que ficou 40 anos na TV. A Cidinha, que trabalha com o Edu Guedes, ele vai, durante anos trabalhou com a Ofélia na Band, enfim, foi ajudante da Ofélia. Uma belíssima homenagem à Ofélia, começou ali. A Band tem a tradição de um programa culinário, né? A Ofélia fez anos isso na Band. Então o Edu chegou, na verdade, chegou para rechear aí o cardápio de opções da manhã. Ele, para os anunciantes, é a Ana Maria Braga da Band, vamos dizer assim. Ele atinge todos os públicos, vende muito bem e na Band vai vender muito mais do que vendia na rede TV. Pelo alcance, pelo prestígio, a Band tem uma programação de qualidade, uma programação ímpar. Está postando no show do esporte, está postando em contratações e a chegada do Edu vai balançar aí e dar um fôlego para o cofre da Band. A Band é conhecida hoje com o canal do esporte, porque ela retornou ontem o show do esporte. Vou fazer um vídeo, porque ontem não consegui assistir o programa inteiro, o show do esporte. Vi alguns trechos, mas eu vou depois fazer um vídeo mais aprofundado, quando tiver tempo, sobre a estreia do programa e sobre o desenrolar, né? Sobre como que está a audiência. Enfim, a audiência não correspondeu tanto, mas a estreia é estreia. Por enquanto, segundo dados prévios, ainda não saiu nenhum número de audiência do Edu Guedes na Band. Mas o T-Chefe começou bem amarradinho. Tem ali o Duca Salles, que veio do CQC, que é uma revelação do humor, da comédia, dando um balanço. Teve a filha Dudu fazendo estrogonofe de carne moída, está no ar ainda a receita. Eu desejo boa sorte ao Edu Guedes na Band. A Band é uma casa ótima de trabalhar, o ambiente é totalmente diferente da rede TV. Enfim, ele entra aí como sócio da emissora, já que o programa não é produzido na Band, é produzido em uma outra produtora. Então, modelo de sociedade, né? 50 por 150, começou a ser implantado na Band e o Edu Guedes abre os caminhos aí. Modelo que já acontece com o Silvio Santos, com o Raul Gil, Otávio Mesquita, o Ratinho, são sócios do Silvio Santos. E no caso da Sônia Abrão, que tem a sua própria produtora, são ali sócias da rede TV durante o seu programa. Ok? Toda sorte do mundo para o Edu Guedes, para a Cidinha, para o Lucas Salles, enfim, para o Denis Salles, o diretor da atração, que o programa dê certo na Band. Já deu certo porque Edu Guedes realmente, como eu disse, atrai anunciantes, tem um público que acompanha ele e será fácil a vida dele, por enquanto, e depois vai competir aí em outubro já com a Claudete Troiano, que estreia na rede TV praticamente ali das 9h30 às 10h45. Aí sim, nós vamos ver uma briga boa pela quarta colocação no Ibope, porque a cultura nesse momento ocupa a quarta colocação. A gente vai ver ali se a Band ou a rede TV tem força para tirar o quarto lugar da cultura nas manhãs em São Paulo na audiência. Eu fico por aqui, se inscreva no canal, siga nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, eu deixo aqui embaixo na descrição todas as minhas redes sociais, o e-mail, enfim. Se inscreva, dê like, assista os anúncios até o final, porque são os anúncios que nos ajudam a pagar os boletos. Eu fico por aqui, até a próxima.